O Ministério Público Federal denunciou 12 pessoas investigadas na Operação Panatenaico, que apura irregularidades na reforma do estádio Mané Garrincha, em Brasília. Um dos denunciados é o ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. Durante as negociações por início da obra, ele era do Democratas, agora é filiado ao PR. Também estão na lista o ex-governador do DF, Agnello Queiroz, do PT, e o ex-vice-governador Tadeu Filipelli, do MDB.